Se eu fosse Deus, eu estava morto. Desde que João Batista me batizou e confessou perante a humanidade, perante o povo que lá estava, que reconhecia-me como o primogênito de Deus, como Cristo enviado de Deus, ele não podia continuar mantendo um reino paralelo. Então ele tinha obrigação, desde que ele reconheceu-me publicamente como filho de Deus, ele então tinha obrigação de perguntar-me, mesmo sendo ele meu primo biológico, ele tinha que me perguntar, e da agora em diante o que devo fazer? Já que eu sou o primogênito de Deus, ou seja, que eu era o primogênito de Deus e sou ainda. Mas ele não perguntou e continuou pregando um reino paralelo. Então ficou desprotegido por Deus. A sentença de João Batista estava decretada. Ele não podia mais, depois de ter me reconhecido publicamente como um gênio de Deus, continuar pregando um reino paralelo ao meu. E então desprezado por meu pai, ele foi gritar na frente do palácio que o Herodes estava vivendo com a mulher do irmão, ou seja, uma concubina. E que isso era ilícito perante a lei. Porque eu falo a verdade, aonde eu passei, na realidade, o que passou? E então Herodes, que estava fazendo uma festa, e no calor do vinho, tinha mandado Salomé dançar, aliás, a genitura de Salomé, que era a concubina do Herodes, conforme nos conta a Bíblia, e que era, consequentemente, mulher do irmão do Herodes, e ela estava com muito ódio do João Batista, e João Batista desprezado por Deus, então ela, com o ódio do João Batista, disse para Salomé, vai lá e dança. Imagine, se o Herodes já tinha tomado a mulher do irmão, quanto mais quando chegasse a hora da filha, é claro que ele ia ficar hipnotizado diante da dança da filha. Dançou, e na dança ela hipnotizou Herodes, fez com que Herodes se sentisse semusina. Semusina, semusina Herodes, o termo correto é isso. E, consequentemente, no calor do vinho, ele disse, me antes de escondi-la. Até metade do meu reino, que estava a gente me pedindo. E ela perguntou em outra genitora, que é quem a monitorava, e ja, se Luna, eu fiz com uma monitora, pode economizar, aqui não é presente para aγ reiça ou mais quero, e se entra, pode chamar de transportecritas, porquePFER A CIDADE NO BRASIL Quase dois mil anos, quando Pilatos decretou a minha crucificação, naquele século, eu fui crucificado, pregado um prego aqui, outro aqui, e não na mão como pensam, aqui e outro aqui. E crucificado numa cruz, porque naquele tempo não havia mídia, não havia televisão, jornais. Neste século, eles tentaram me crucificar através da mídia, simbolizar por essa antena, através dos meios de comunicação, impondo-me um rigoroso boicote, um rigorosíssimo boicote pela desinformação organizada, que chantageia de todas as formas. Os da comunicação, a desinformação organizada montou, urdiu um plano de boicote rigoroso, envolvendo chantagem, etc. Para que nesse século, já que não existe mais cruz, não podem mais me crucificar assim, de braços abertos, com prego. Então me crucificaram com a caneta, nos jornais, nos meios de imprensa escrita, com as emissoras de rádio, que não têm direito de me apresentar a minha voz, e com a televisão, que não deixam o povo ver o meu rosto nem ouvir a minha voz. Mas meu pai disse, atendendo o meu pedido, as minhas súplicas, que vai abreviar o tempo da minha reprovação, que por enquanto ainda bebo de gole em gole o cálice amargo da reprovação. Mas ele disse que este próximo dia, em que ele vai abrir as portas da comunicação, vai romper, vai esfacelar esta barreira que impuseram-me de boicote, e vai deixar com que toda a humanidade veja o meu rosto, que todos vão ver o meu rosto e ouvir a minha voz. E daí então, assim como ele me deu poder sobre a carne, me deu poder sobre os espíritos, me dará também o poder da comunicação. E eu poderei então falar para a humanidade durante mais de três horas numa cadeia mundial de televisão, ele falou. Meu pai, meu senhor e meu Deus, isso se cumprirá, quem viver, verá. Em torno da ressurreição, quero esclarecer uma coisa ainda mais, que quando uma pessoa, não só eu, que fui crucificado e reapareci como eu era, deixo bem claro, se tu, ou tu, ou qualquer um de vós desencarnar, e depois ressurgir, ressurreição quer dizer, ressurgir de um estado que estava falecido, estava morto e ressurgir. Isso quer dizer ressurreição. Então, se tu desencarnasse, e quando eu vi que tu desencarnasse, a última imagem que tinham visto tua, era assim, com este cabelo, desta cor branca, tuas, e se tavam até com óculos pendurados, como estás aí, era assim, com esta imagem, que tu reaparecias depois para as pessoas. Eu tenho o caso de uma pessoa que se enganou e tinha uma perna só, quando ele reapareceu, e eu explico o porquê que é assim, ele reapareceu com, faltava aquela perna. E não, ele reapareceu com, faltava aquela perna, falou com esse pessoal. Ninguém nunca vai poder me imitar. Eu que te falo, que vos falo, não sou artista, porque se fosse, poderia ganhar dinheiro, às custas da imagem que vós podeis ver. Mas jamais aceitei fazer qualquer tipo de filme, por motivos mercenários. Eu só falo, estou te falando agora, porque sei que tu estás aqui na condição de comunicólogo, que tu vais colocar um dia perante o mundo, o meu rosto, para que eles saibam que estou aqui na Terra. Só por isso. O que tu vais fazer no filme não me importa. Quanto mais divulgares, mais meu pai te abençoará. Mas eu, particularmente, jamais aceitei, jamais aceitarei, um centavo que seja, por minha imagem, jamais. Porque eu sou o filho de Deus e não um artista. Sou o mesmo Cristo que crucificaram. Ninguém é obrigado a crer. Mas esta é a verdade irrefutável. E muito em breve, toda a humanidade vai saber que estou aqui na Terra. Posto que eu avisei antes da crucificação, que eu, quando ouvir-lhes falar de guerra, rumor de guerras, reino contra reino, nação contra nação, pestilências, tempestades, terremotos, e apenas o princípio das dores. E que depois eu viria. Quero saber onde está, se não sou eu, onde está o Cristo então? E agora estão aí as pestilências, os terremotos, as fomas, tudo que eu enunciei antes da crucificação. E até agora não vejo ninguém aqui para me desbancar do meu trono. Não tem, não existe outro. Eu sou o único e ninguém vai me imitar, até porque não sou homem. Até porque eu sou o filho do homem, não homem. Existe um grande mistério biofísico, que meu pai é que estabeleceu para que eu pudesse cumprir minha missão, como filho dele, como rei dos reis, o único rei que foi coroado pelos inimigos. Eles, quando estávam me coroando, quando eu não sabia que estavam oficializando minha condição de rei dos reis. Que tenham todos a minha paz. 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 A CIDADE NO BRASIL